Até novembro, gente, a Prefeitura de Três Lagos pretende concluir as obras que estão em execução na região da NOB, nas proximidades da Feira Central. Aos poucos, a área da NOB vem recebendo uma série de investimentos e tendo novas construções. Depois do prédio da Feira Central e da pavimentação de vias nas imediações da antiga estação ferroviária, hoje Departamento de Cultura, a empresa contratada pela Prefeitura, executa o calçamento e a pavimentação nas imediações da feira. Segundo o secretário de Infraestrutura, Osmar Dias, a Prefeitura solicitou agilidade nas obras. Ana, a gente tem cobrado periodicamente a empresa, porque eles dão uma segurada lá, vários problemas que andou dentro dessa obra, só que eles nos garantiram que até agora, começo do mês, eles vão começar a parte de pavimentação. Então, a parte de pavimentação praticamente já é 80% concluído. Então, a gente quer, aí até novembro, essa obra pronta. E o de asfalto? Isso, tudo pronto. Isso aí é... a gente deu isso aí para a empresa, a empresa disse que vai correr atrás, então até novembro a gente quer entregar aquela obra para a feira. Diante das obras, o movimento na feira central tem tido uma queda, por isso a Prefeitura espera concluir o quanto antes essa obra. Queremos entregar, pelo menos o povo já começar a teimar um pouquinho de comodidade, porque está um transtorno dia de sábado aqui lá, né? Além dessas obras do calçamento, da pavimentação, do estacionamento que será construído em frente à feira central, Este espaço da Noroeste do Brasil vai contar também com um espaço destinado para exposição de artesanato, para a realização de feiras, uma cidade natal será construída nos fundos do Departamento de Cultura. E aí tem as outras etapas, o senhor acha que começa nesse ano, para o ano que vem, cidade natal, enfim, essas outras obras que estão previstas? Não, não é mais nem cidade natal, é cidade de luz, né? Que ela vai ser usada em várias festividades. Esse é um projeto que, assim, está sendo desenvolvido, só que como o guerreiro está com o olhar bem em cima desse projeto, já foram feitas várias correções, porque o pessoal desenvolve o projeto, leva para ele, ele muda alguma coisa. E aí, agora o rapaz ficou de trazer o projetista, a versão final, essa semana para nós, para falar, para entregar para ele. E ele fala o ok, ou quer mudar mais alguma coisa, mas acredito que agora não tem nada para mudar, não. Além dessas obras, também será construído ao lado da feira central o novo prédio do Shopping Popular, que atualmente funciona em frente à Lagoa Maior, mas que mudará de local tão logo as obras sejam concluídas.